Cara, agora com essa solda no pedal aqui, eu acho que aguenta, porque tava quebrando tudo, hein? 353 cilindradas invertidas em cima do motor de titã, é óbvio que vai arrebentar tudo. Achou que ia ser mole assim? De mole aí só tem esse pedal que é paralelo, hein? Vamos ver, vamos tentar dar partida. Vê se agora esse pedal resiste pelo menos um pouco. Compressão aí é desumana, hein? Entortando tudo. Desliga! Nós vamos sapecar a bobina toda jogando escapamento desse lado aqui, ó, direto em cima dela. Acho que o negócio nós temos que fazer agora, já que ele já tá ligando assim de boa. Ligando e acelerando, tu viu? É, nós temos que realmente fazer assim, ó, uns escapamentos pra livrar dessa bobina. Ah, mas eu já ia cortar o giro ali, cara. Cortar o giro, tá doido, poxa? Tu estragou minha partida no motor, cara. É, tua partida não, tua partida é só tu descer o pedal ali que ele já liga. Ei, escapamento, cara, nós temos duas opções. Um de Saara e um de XLX 350. Porém, um tá todo danificado. Vamos pegar aqui, ó, um bonzinho, né? Vamos ver se ele casa certo aqui, cara. Será que vai dar liga, véi? Se desce, ela é top, né? Nós já consegui ligar. Numa dessas, né, cara? Não vai ter espaço. Não. Bateu tudo ali, né? É, ele pega no chassi, cara. Ó, se nós fosse deixar mais ou menos, ele passa aqui pra trás. Só se nós cortar esse toco de trás do chassi aí, ó. Meu, aí tem que arrombar a moto toda, né? É, não, é realmente. Então, assim, ó, se for pra nós cortar, acho que vale a pena nós usar esse aqui. Ele já tá todo esmagado, todo arrebentado aí, ó. Vamos, então, só encaixar ele aqui, né? Pra ver certinho aonde é que a gente tem que cortar essa curva. É um pouco pesado aqui pra entrar. Ô, 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 ô. Ô, seus descabeçados. Essa curva é de XT600? Nunca vai encaixar aí. Poxa, rapaz. Bem que eu vi que eu tava sofrendo pra conseguir botar ele na boca do motor aqui, ó. Ah, mas não era de Saara, de Xcelão? Ah, eu jurava que era. Olha aí, ó. Dois escapamentozinhos juntando. É, meu Deus. Pesta aí. Bem parecido com o outro. Bem diferente. Ó a boca do e do outro. Bem diferente. Ah, desse aqui olhando agora, dá de ver que ele é maior mesmo, né, cara? Ó, mas é uma pena que não dá de usar, Porque essa aqui estava no lixo, né? Aí, ó. É uma teteia, hein? Esse aqui realmente entra ali, né? Esse entra. Dá certinho. O outro lá, ali, não vai. Aí dá a liga, véi. Só o toco. Aí. Aí, rapaziada. Ó, ó. Nossa. Fazer o quê? Um dois em um? É, né? Tem que ser, né? Para fazer escapamento padrão de titã, nós teríamos que descer o escape para cá e botar a ponteira aqui assim, rapaziada. Não, né? Mas isso aqui já não é mais padrão titã, né? Ela está toda bem diferente. É, rapaz. Isso aqui agora é um negócio revolucionário e única. Né? Escapamentozinho tem que ser mais padrão desse tipo de motor, assim, dessa parte de cima. Tem que ser aqui para cima, que é assim, ó. Estilo scrambler. Escapizão, que nem o Muriel falou, aqui por cima, aqui, ó. Toda loucona. Um tanquezinho já diferente. Ah, fica um canhão de uma moto, né? Ia ficar da hora, né? E aí? Pronto para mais uma canelada? Agora com o pé flambado. Pô, tomara que seja igual antes, né? Só uma pedaladinha e ela já liga, né? Vai. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ah, rapaz, que loucura, hein? Fogareira, né, cara? Pô, eu cortei o motor dela. Por quê? Embora que parece muito bonito e robusto, assim, já o trabalhado dele. Ah, rapaz. Está muito alto o barulho do escape. E nós não temos certeza se esse motor não está grilando alguma coisa, não está batendo alguma coisinha. É, eu também acho que não. Não, eu também acho que não. Mas eu acho mais ideal nós conseguir puxar mais um pedaço de escapamento para silenciar mais um pouco, sabe? Para silenciar mais um pouco e nós realmente conseguir ouvir melhor esse trabalho do motor, cara. Antes que daqui a pouco quebre e nós perca todo um trabalho já envolvido aí. Não, fechou. Realmente ainda nós, assim, nós ainda teria que realmente já fazer essa parte. Então vamos pegar aquele resto de escapamento que tem aquele dois em um. E aí a gente já, é, o Daniel já até pegou ele aqui, ó. A gente utiliza essa emenda dos dois aqui, ó. A junção, né? Isso, é, que vai largar num para nós botar numa ponteira, sei lá, um ponteirão de XT, de um ponteira de Chevette. É legal que já tem umas curvinhas aqui, ó. Tem umas peças, tudo que dá para lançar a curva nele, entendeu? Isso, a gente já aproveita de uma curva de escapamento inteira para refazer, claro. O quanto menos peça nova o cara gastar, melhor. Então já aproveitamos tudo que nós temos aqui e lenha, ligamos de novo. Tchau, tchau. Poxa, hein? Essa retalheira de cana aí tá tomando forma, né, cara? Tá ficando um negócio doido. Mais doido mesmo é que quanto mais rápido a gente andar, mais rápido o ar entra pelo carburador, esmaga no pistão aqui, ó, vai-se embora, né, cara? Ele não vai nem ver que ele passou dentro do motor, né? O bicho vai passar tão rápido o ar ali que vai ser só... Só vai tomar uma pampão, uma lambada ali e pau pega. Olha ali que doideira, cara. Escapamentozeira, cheio de curvas e dobras. Ah, vai ficar muito louco, cara. Já tá passando ali, ó, do amortecedor. Só agora, realmente, depois é juntar num dois em um e... Torbalzeira, né? É, já. Nossa senhora, rapaz. Não tinha alguma coisa um pouco mais nojenta pra tu colocar aqui? Eu já tava picotando tudo, mais feio que isso aí, não? O que que ele vai acabar com tudo aqui? Se preferir, ainda tem, cara. Um outro segundo lugar de mais nojento aqui na oficina. Meu Deus, se arrependimento matasse. Só os feios, né? Só as coisas nojentas. Eu vou pedir pra galera, não desistem do vídeo, rapaziada. Isso aqui é só pra teste. Nada do que vocês estão vendo pode ser que não fique assim, entendeu? Vamos ligar ele sem isso aqui, ó. Só nos cotocos. Cada etapa é uma etapa, né, cara? Vamos ligar só aqui, ó, no cotoco. Depois vamos trocando os abafadores pra ver qual dos dois nojentos é menos feio. Cadê a nossa chave codificada aqui, ó? Tá aí, tá aí. Chave codificada. Só funciona ela. Já pensou esses pedaços escápagas? Troca agora. Ó, vai. 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 Ó, caralho. E agora senhoras e senhores Vamos às votações Eu voto no mais feio Mas vai ficar onde cara, tá louco? A CG já usa escape aqui, nós já estamos fazendo uma mutação, uma scrambler Ah então, já é uma moto totalmente diferente É que ali, assim ó, não deu pra confirmar exatamente o barulho Porque só colocando uma parada aqui vai ficar vazando tudo o ar, né? Sim Mas eu acho que soldando ele ali, ele já vai dar outro barulhinho assim Já vai ficar legal E andando, eu acho que essa moto vai ficar show também Porque daí vai empurrar força, sabe? Aí nós vamos sentir esse barulho Claro, né? Trezentos e pouca cilindrada? Pouca nada Três, cinco, três É pra cima da metade, então já podemos dizer quase quatrocentas Acho que lá a Honda seria, né? Porque daí passou das trezentos e cinquenta Pô, será que vai fazer? É, o espirro da turbina eu acho que não, mas o ronco vai Eu turbinei ela Ó, vou botar essa daqui Que não vai ficar tão avacalhado na moto, né? Ó, se for ver dá pra usar a lateralzinha Até ela não queimar tudo com escape Fica discreto, tá vendo? Ah não, é discreto, claro É, tu pega uma rabeta da... Uma moto um pouco mais gorda, que assim ó E já bota até por dentro o escapamento dela Cara, que louco, hein? Motor invertidão berrando desse jeito Top, cara Surreal, né? Funcionar dentro da CG assim ó Que louco, cara Gospe fogo o escapamento Diz que nem kit pipoco tem, hein? Ah, não vamos botar, né? Não, não vamos botar que a biela vai dar oi pra nós Ela vai sair pra fora, né? Ah, é tentador, né cara? Vamos fazer o seguinte Depois que a gente fizer o primeiro corte de giro Nós vamos ver se o motor aguenta ou não Aí a gente pensa instalar um kitzinho pipoco nela, hein? Já nem cortamos o giro Poder andar na rua primeiro Antes que ela guspe as peças pra fora, né cara? É isso aí Primeiro cada um quer dar lá a sua voltinha com ela Vendo a força dessa CG353 invertida Essa coisa monstra Totalmente diferente do normal Ó, eu acho que vai roncar igual o Falco A hora que meter a mão assim Vai decolar, né? Pela qualidade das peças e tal Comando velho, cabeçote velho Os balanceiros velhos que estavam aí dentro Eu acho que tá até bom demais, cara Conta pra nós aí o que vocês estão achando E se vocês estão ansiosos pra ver O que que rende realmente de força Falar em moto montadinha com corrente, coroa Botando a mão pra ver se sobe a frente ou não sobe Diz aí, rapaziada Família, aproveita porque tá rolando sorteio Do Mini Quadri sem cilindrada Ou a nossa Mini Moto sem cilindrada Motor Honda Ela tá meio imunda assim Porque ela faz trilha, de verdade A moto é top Ela tá bonitinha Nós vamos lavar Porque a moto é filé Quem ganhar, rapaziada, esse sorteio Pode tá escolhendo Ou Mini Quadri ou a Mini Moto E tem direito até 2 mil reais De ajuda de custo pro frete, galera Tá muito top, imperdível 1,99 o bilhete Quando finalizar as vendas Já vamos sortear Sorteio com base na loteria federal Então, dale Vamos que vamos Porque depois disso aqui, ó Vai vir um prêmio zaço louco também Sorteio de uma viatura 4x4 Não vamos dizer o que que é ainda Mas é 4x4 pra adulto, rapaziada Falou, valeu Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri